Quais são as provas de conceito que o Bradesco está fazendo para ter o 5G no seu dia a dia? Eu diria o seguinte, primeiro, além dos testes, eu vou falar um pouco da parte prática, né? Que o 5G foi lançado praticamente no final do mês de julho, lá em Brasília, a primeira cidade que foi lançado o 5G. Então nós aproveitamos a oportunidade, como nós já vimos fazendo testes com três operadoras do 5G aqui em São Paulo, né? Que ainda não é um 5G puro, é um 5G que a gente chama de DSS, né? Que ele usa a infraestrutura do 4G e coloca a tecnologia 5G em cima, né? Nós fizemos testes com três operadoras, que foi a Claro, a Oi e a Vivo. Os testes foram bem funcionais, né? E quando lançou o 5G em Brasília, nós pegamos aqui e falamos, vamos pegar agora para valer. Como é que nós fazemos isso aqui? Nós selecionamos duas agências que tinham uma boa qualidade do sinal. A primeira agência foi a agência esplanada com a Oi e uma segunda agência foi a agência Península Sul, lá em Brasília, com a Claro. E nós tivemos aqui resultados excelentes, né? Porque quando você coloca a tecnologia 5G, ele nos permite aqui três quesitos fundamentais, né? Primeiro, a velocidade boa. Segunda, uma baixa latência. E um terceiro e mais importante, que é a estabilidade da conexão. Coisas que hoje, com toda a rede cabeada, ou com a rede por satélite, a gente não consegue ter uma estabilidade como a gente está vivenciando com o 5G. E até o final do ano, quantas agências vocês planejam ter com o 5G? Eu diria que a gente tem aqui... Hoje nós temos mais de 8 mil pontos de atendimento espanhados pelo Brasil. Então, para que a gente tenha realmente uma capilaridade e um teste bem assertivo, né? Eu pretendo colocar pelo menos 100 agências nesse ano aqui. E aí, a partir do ano que vem, a gente conseguir fazer o rollout. É claro que, de acordo com o cronograma que a Anatel está fazendo, a gente conseguir colocar para mais agências. O senhor falou também aqui, na Fibra Bantec, que é possível pensar em mudar o Wi-Fi hotspot que vocês têm nas agências pelo 5G. O Bradesco realmente pensa em trocar o Wi-Fi pelo 5G? Sim, com certeza. Porque a vantagem do 5G é justamente essa, né? Uma vez que eu tenho uma conexão 5G, eu consigo segmentar essa rede para o ambiente interno da agência, deixando a agência mais segura e uma segmentação para o público para que ele consiga utilizar a internet. Principalmente para a questão que a gente tem um treinamento que a gente faz com os nossos clientes, principalmente das gerações de baby boomers e geração X, que tem mais dificuldade de acessar o dispositivo móvel. Então, a gente tem um treinamento que nossos gerentes fazem junto com esse pessoal, para que eles consigam digitizar e conseguir baixar o aplicativo do banco, seja um aplicativo para pessoa física ou para pessoa jurídica. E aí sim ele conseguir fazer toda a jornada, desde a parte do onboard, de cadastramento, caso seja um cliente que vai entrar no banco. Então, ele faz todo um onboard digital e depois ele consegue navegar e fazer as transações normalmente.